Seria irônico demais para ser verdade, depois de enfrentar autobots por todos esses anos, ser perseguido, levar tiros, explodir, é assim que a coisa acaba para a gente? Drenados dos nossos preciosos fluidos, se esse é mesmo o fim, se nós vamos virar comida de Terrorcronz, tem sido uma honra servir o Lord Megatron com você. Você não é o Breakdown, mas eu tenho que confessar que eu sempre admirei o seu acabamento brilhante. Bom, então, melhor a gente ir. Será que um dos dois vai me contar exatamente o que está acontecendo? Claro, absolutamente nada, meu senhor. Está tudo calmo, muito calmo, calmo até demais, meu senhor. Engraçado, porque o energon escuro dentro da minha centeira está pulsando. Deixa isso comigo. Está tudo culpa do nocaute. Justamente, minha o quê? Ele infectou o Silas com uma dose composta de energon sintético e escuro, criando uma mutação monstruosa que está agora prestes a transformar toda a tripulação em Terrorcronz sugadores de energon. Eu não sei que tipo de loucura está afetando você, Starscream. Mas se eu descobrir que andou mexendo no meu estoque de energon escuro de novo, tentando se satisfazer com o seu poder... Ah, meu senhor... Deixa eu terminar. Você foi premiado com mais chances de ser perdoado do que qualquer outro na história de Sampage Kong. E você aí, o que está fazendo? Eu ordeno, fique onde estou. Nós tentamos avisar o senhor. Então, por que eu não posso fazer com que o monstro siga os meus comandos? Mesmo que o indício de energon escuro permita que você tenha controle sobre essas coisas, eu acredito que o componente sintético possa estar corrompendo sua ligação com eles. Iniciar alerta vermelho. Instrua todas as tropas para manterem distância das mutações e matar o que estiver à vista. O destino de vocês, no entanto, será decidido depois. Por que ainda estão aqui? Encontrem essa sua criação e acabem com ela, imediatamente! Eu acho que o Lord Megatron só está fazendo isso para nos punir. Porque como é que a gente pode ser a melhor escolha para caçar o Silas? Quer dizer, por que ele não usa o seu amável monstro super-soldado? Afinal, ele deveria ser o grande caçador aqui. Fora de questão! Já imaginou se o Predacon for infectado? Nada poderá detê-lo! Eu vou preparar auestas! Tipo, eu vou pipe... Tipo, eu vou 식ira! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A segunda vez é melhor Mas pra ter certeza Eu vou remover sua centelha de uma vez Sai, Lass O que fizeram com você? Mais um é importante Obrigada por ter me libertado Não Eu que agradeço Tanto faz Insecticons Atenção Atenção Atenção